Auxílio emergencial pago durante a pandemia é verba impenhorável. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma do STJ julgaram que o auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia da covid-19 para proteção emergencial das pessoas que perderam ou tiveram a renda diminuída durante a crise sanitária tem natureza de verba impenhorável, equiparando-se às verbas salariais, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015. Dessa forma, a turma negou o provimento ao recurso especial do credor e manteve a corda 1 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que levantou um bloqueio realizado no campo de execução de dívida não alimentar, sob o entendimento de que a verba bloqueada era proveniente do auxílio emergencial. Portanto, não poderia ser penhorada para o pagamento da dívida. Em recurso especial ao STJ, o credor alegou que verbas, como as salariais e do auxílio emergencial, além da manutenção digna da pessoa, também tem por objetivo a satisfação das obrigações assumidas pelos devedores. Porém, o relator do caso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que, apesar da penhora recair sobre o conjunto de bens do devedor, o artigo 832 do Código de Processo Civil de 2015 fixou que não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis. O ministro também destacou que, em razão do objetivo do auxílio emergencial, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 318 de 2020, orientou os magistrados a não efetuarem constrições do benefício para o pagamento de dívidas. Além disso, o relator lembrou que, nos termos da Lei 13.982 de 2020, é vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do auxílio emergencial. Por fim, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que o CPC de 2015 foi enfático ao estabelecer que a penhora do salário só será autorizada quando se destinar a pagamento de pensão alimentícia e de qualquer outra dívida alimentar, desde que os valores recebidos sejam superiores a 50 salários mínimos mensais. No processo, considerando que a verba tem origem no auxílio emergencial, que a dívida tem caráter não alimentar e que os valores são pequenos, o magistrado entendeu que a penhora deve ser impedida.